Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma case rígida da Flambal para duas carabinas, ok? Aqui está a case, é a maior case que eu já vi e é a case que eu uso particularmente porque geralmente eu tenho mais de uma carabina Então eu transporto mais de uma e é essa case que eu utilizo Ela vem com quatro pontos para cadeado, dois aqui e outro aqui e outro aqui, um em cada ponto Então é bem segura mesmo Eu vou abrir ela para mostrar para vocês como que é colocado as carabinas aqui Aqui eu coloquei uma Sumatra, sem nenhum acessório E aqui eu coloquei uma CVC Nitro, ok? Vou trazer a câmera aqui para vocês conseguirem ver como que ela é colocada Cabe certinho, funciona muito bem, com espuma de casca de ovo, né? Que vai te proteger muito bem qualquer pancada dessa case Duas carabinas nessa case Ou você pode colocar também uma carabina completa com luneta grande e com todos os acessórios aqui dentro Ok pessoal, muito obrigado, até a próxima Música Música